Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos se teletransportar? Vamos lá pra sala de reunião quando o Atlético decide demitir Martim Varini e quando o Atlético pensa em contratar Lute Gonzalez depois de uma consulta antes do Varini chegar. O nome volta como um dos favoritos, principalmente do senhor Márcio Lara. Muita gente vincula a contratação do Lute ao Paulo Autori, mas a gente sabe que o Lara queria o Lute como técnico do Atlético há algum tempo, só que estava no Inter, tinha ainda ali algumas situações pra resolver com o Kudir. Aí você para, respira, reflete e pensa... Cara, eu duvido, mas eu duvido que alguém dentro dessa reunião, que alguém que estava nessa sala falou... Puta, a gente pode contratar o Lute porque ele organiza bem a equipe. Porque o time acaba se comportando bem nesse sentido com o Lute. Que o Lute acaba tendo essa ideia que desequilibra o time. Eu duvido, mas eu duvido horrores, assim. Eu acho que quando você vai escolher um treinador, e você pode ter um mercado com muitas opções ou um mercado com poucas opções, assim, independente do cenário, o Lute não estaria nas principais opções em nenhum dos casos. Porque a gente tem muito pouco pra saber o que o Lute oferece como técnico, e o que ele oferece, assim, até agora é nada. Levando em consideração o trabalho dele no Ceará, e levando em consideração o trabalho dele no Atlético. Assim, se você pegar o Jair Ventura, tem trabalho de destaque. Roger Machado, tem trabalho de destaque. Pô, qualquer outro tem trabalho de destaque. O Lute não tem nenhum trabalho de destaque. O Lute não tem nenhuma ideia que banque ele como treinador nem do Atlético, nem de time de Série B. Mas mesmo assim ele foi contratado. Aí a pergunta é, por que o Lute foi contratado como técnico do Atlético? Eu acho que esse é um ponto de reflexão muito importante pra gente ter. E eu vi um comentário na live outro dia que eu acho que reflete muito. Cara, o Atlético não foi atrás de um treinador. O Atlético foi atrás de um coach. O Atlético não foi atrás de um treinador. O Atlético foi atrás de um motivador. O Atlético não foi atrás de um treinador. O Atlético foi atrás de alguém que mexesse no brilho dos jogadores. Só que o Atlético, ele se surpreendeu quando ele percebeu o seguinte. Não adianta ser só um motivador. Não adianta ser apenas um cara do discurso bonito do vestiário. Você precisa de mais. Só que nesse momento, faltando sete rodadas pra acabar o campeonato brasileiro, a nossa situação é uma situação muito clara. O Atlético dificilmente vai ter uma ideia tática que vai fazer com que o Atlético reaja a partir dessa ideia. A maneira que o Atlético tem de reagir daqui pra frente é realmente mexendo no emocional dos jogadores e fazendo com que esses jogadores tentem competir até o fim. E aí eu acho que o Lúcio, ele faz sentido. Porque o Lúcio, ele tinha um tempo de implementar o trabalho dele. Implementando o trabalho dele, a gente poderia ver algo além, algo a mais do técnico Lúcio Gonzales. O grande ponto é que, nesse processo de implementar o trabalho dele, o que aconteceu? Ou o que não aconteceu? São jogos de um Atlético muito pobre. Então, assim, o que sobra pro Atlético e o que sobra pro Lúcio é realmente esse Lúcio motivacional. Porque pro jogo contra o São Paulo, o Lúcio, ele pode fazer uma mudança tal, ele pode fazer uma mudança tal, ele pode fazer uma mudança tal, faz parte do jogo. Mas, assim, se ele entra com o Gabriel, ou se ele entra com o Eric, se ele entra com o Fernando, ou se ele entra com o Esquivel, se ele entra com o Emerson, se ele entra com o Pablo, muda muito pouco. A questão daqui, até o final do campeonato, óbvio, não é pra ter nenhuma falha, igual aconteceu a do Kaique contra a Vitória, mas é muito mais anímico, é muito mais motivacional, é muito mais comportamental. Então, o Lúcio, ele precisa entregar o que pautou a contratação dele. Porque eu acho que, a partir do momento que a gente cobra um Atlético com super padrão de jogo, um Atlético com super capacidade de dominar as ações, a gente tá sendo injusto com a gente, mas, no final das contas, a gente tá sendo injusto com o próprio Lúcio. A gente tá sendo injusto com o próprio profissional, porque, cara, vamos ser sinceros, o Lúcio nunca ofereceu algo pra gente acreditar que ele pudesse ser um grande treinador. Mas o Lúcio já ofereceu algo pra gente acreditar que ele é um grande motivador. Então, assim, quando a gente entrar em campo contra São Paulo, e quando a gente entrar em campo contra São Paulo, eu vou estar no ar, saindo de Belo Horizonte pra Curitiba pro casamento, meu amigo Vinícius Furlan, o que eu posso trazer aqui pra vocês é algo muito simples. O que eu posso trazer pra vocês é algo muito claro. Que é, basicamente, o Atlético, cara, é entrar pra competir, é entrar pra matar, é entrar com coragem, é entrar com a cabeça levantada. O Lúcio, ele precisa levantar a cabeça dos jogadores do Atlético. E sem piadinha com essa frase, tá? Porque é real. O Atlético entra em campo de cabeça baixa. O Atlético entra em campo, pô, desacreditado. O Atlético entra em campo, pô, esperando a derrota. A impressão que eu tenho é essa. Então, assim, se o Lúcio não consegue nem motivar os jogadores, por que o Lúcio tá ali? De verdade, vale mais a pena você pegar um auxiliar que tá aí há tanto tempo, e o Atlético tem alguns auxiliares nesse cenário, e botar de treinador. Pelo menos conhece. Todo o processo que o Atlético passou. E, assim, motivação é um fator técnico também. Motivação é o que faz a gente competir mais. E o Lúcio, ele precisa fazer um trabalho voltado pra essa parte motivacional, pra gente ter um Atlético desempenhando, de alguma maneira, pelo menos uma capacidade competitiva maior, de aguentar mais tempo num cenário de disputa. e, principalmente, não entregar o jogo no final. Porque eu vou ser bem sério, eu vejo muito esse roteiro acontecendo no Morumbi. São Paulo com bola, Atlético atacando, 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 não, São Paulo atacando, 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 Atlético, Atlético se defendendo, chega 39 do segundo tempo, entra o centroavante André Silva, e faz um gol nas costas do Gamarra. Você não vê esse cenário acontecendo? Só que mais aconteceu nessa temporada, então, assim, é um mundo, é um cenário que eu tenho receio. Eu tenho receio. Então, assim, eu não espero muito do Lúcio. Eu espero bem pouco do Lúcio, para ser bem sincero com vocês. Eu espero quase nada do Lúcio. Mas, o mínimo que eu espero, eu acho que ele tem a obrigação de entregar. O mínimo que eu espero, que é conseguir motivar essa equipe, fazer essa equipe entrar com um comportamento maneiro, eu acho que ele tem, ele tem a obrigação de fazer. Por que contra o Vitória? Eu não acho que o time competiu pouco. Contra o Vitória, eu não acho que o time, ele não, não correu. Mas faltou repertório. O grande ponto é que, quando você está em casa, jogando em casa, você precisa mais de repertório, do que quando você está jogando fora. Quando você está jogando fora, é basicamente se defender ali, sem tração. O jogo, ele fica muito mais simples. Então, isso até facilita o Lúcio, a trazer o que ele pode nos ajudar, o que ele pode contribuir, de maneira mais simplória. De maneira mais simplória. Porque, volto a dizer, o Lúcio não tem muito a oferecer. Infelizmente, pessoal. Infelizmente. Valeu? Tamo junto a nós. Complicado e inútil. Complicado.